Ó, vou mostrar pra vocês, chegando numa cadeirinha, Ed Jaime, meu funcionário, foi buscar, o cara falou que ah, ela é agressiva, por toque, tá, 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 tiveram que pôr ela dentro da caixa na marra, e aí, pra vocês verem, ó, como o cão, quando o cão é agressivo, às vezes as pessoas pegam esses adestradores, falam, deixa eu vir mais pra trás pra você poder filmar direito, fala assim, ah, o cão é agressivo, o cão é isso que é, gente, vocês não tem noção de cão agressivo, presta atenção, ó, eu fui tocar, ó, se eu fizesse isso, se fosse um cão agressivo, tá vendo, ó, ó, não tô fazendo nada, ó, ó lá, ó, 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 baixou, pus em cima dela, ó, baixou, ó, tô tocando, ó, um cão agressivo, ó, um cão agressivo nessa situação, vocês viram, Iron, Bruce, Kione, é, Romeo, Romeo Rottweiler, Romeo Borg, e etc, e tantos outros. É, o que é um cão, o que determina que o cão seja agressivo? Quando você vai pra tocar, quando você vai pra contrariar, quando você tenta chegar nele, ele vira um bicho, ele vem pra pegar mesmo, por quê? Como tá na nossa camiseta, vira de costas, a lei do cão, estica lá atrás, aí, a lei do cão não tem perdão. O que que eles vão fazer? Eles não sabem isso aqui, eles não sabem dialogar, eles sabem o quê? A força, brutalidade, é assim que um domina o outro, eu mostrei no vídeo de ontem, o que acontecendo? A brutalidade, a força, entenderam? Que é o quê? Como é que eu usei pra dominar o filhote? Força! Aí teve os idiotas que falaram da mãe, se a mãe tivesse aí, eu morria. A mãe me respeita, eu sou o líder. Ela deitou no meu colo, ela vendo eu corrigir os filhotes, eu toquei nela, se jogou em submissão, também. Porque o líder tá lá, não interessa aquela mãe, ela sabe que o líder não vai matar o filhote. Olha só! Instintivamente, o líder tem que ser... Se eu não fosse confiável, ela me atacava. Olha como são as coisas, que vocês me entendem. Vocês pegam um videozinho fora do contexto, de 20 segundos, 30 segundos, e acham que é alguma coisa. Me mandaram o vídeo dos Gold, eu falei, gente, eu não posso ficar analisando. São 20 segundos de vídeo, só o cara pondo ração, os cachorros se atacando, o pai vindo, o pai põe ordem, o pai é equilibrado, isso eu posso falar, você vê. Mesmo que o pai seja equilibrado, corta o vídeo. Os Goldens, todos filhotes, ainda continuam com o rabo em cima. Então vai saber se o pai não realmente atacou. Eles cortam. Então é totalmente fora do contexto. É difícil a gente analisar. Aqui vocês vão ver agora. Vou abrir a caixa. Eu encosto o portão pra não fugir, que ela tá chegando aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir a caixa. Não. Isso. Vou pegar a guia dela. Agora eu posso abrir e tirar. Tirei. Presta atenção em uma coisinha. Eu vi um vídeo que mandaram. O cão está se debatendo porque ele não tá conseguindo respirar. Não! O cão está se debatendo porque ele quer se desvencilhar. Ele nunca pôs a cospa enforcador. Desculpa. Me pedindo de novo. Ela quer sair fora. O que eu vou mostrar pra ela? Vem perto. Qual que é o erro das pessoas? Vai tentar dar petisquinho, tocar. Não. Olha o que ela veio fazer. Me cheirar. Ela tem que aprender a confiar em mim. Entenderam? É isso que o cão tem que fazer. Não tentem tocar no cão quando o cão estiver estressado, quando o cão tido como ela, como agressivo. Entendeu? O dono falou. Não tem. Vai tentar contato com ela. Morde ela. É lógico. Por quê? Ela morde. O dono tira a mão. O surte efeito. Olha lá o que ela tá fazendo. Agora sim, ó. Olha o rabo dela onde tá. Vocês acham que ela tá confiante? Nem pouco. Ó. Olha o que ela veio. Ó. Pedir proteção. Ó. Aqui do meu lado. Olha o olhar dela. Você acha que eu vou tocar nela agora? É idiotice minha. Cadê? Ela não tá confiando em mim ainda. Acabou de chegar. Acabou de me ver. Só que o que eu vou mostrar pra ela? Aí sim. Pra ela confiar. Bem perto, Ed. Deixa ela cheirar. Fica parada. Ó. Ó. Pronto. Por que que ela não atacou o Ed Jai? Ele direcionou o olhar pra ela? Não. Ele chegou de frente pra ela? Não. Ele deu todos os indícios pra mostrar pra ela. Não estou te atacando. Por quê? O cachorro pode virar presa nessa situação. Entenderam? Nem eu tô direcionando olhar pra ela. Nem eu tô direcionando toque. O que que eu fiz? Ela ficar ao meu lado. Só. Pronto. Confia em mim. Agora vocês querem ver diferente o que eu vou fazer com ela? Pra ela começar a confiar. Afasta. Vem. Chega de frente. Não vira de lado. Vocês entenderam o que eu fiz? Sabe o que eu falei pra ela? Opa. Fica tranquila. Aqui eu tomo conta da situação. Pode deixar que eu sou firme e forte. Eu bloqueio. Agora você quer ver a diferença? Vem. Pode vir. Isso. De lado. Pronto. Lá foi ela cheirar de novo. Por quê? Curiosidade. Agora você quer ver outra coisa? Ó. Isso. Ó. Muito bem. Isso. Muito bem. Ah, ah, ah. Isso. Muito bem. Pronto. Vocês entenderam? Eu precisei dar algum toque com a madeira nela? Não. Porque ela não tem necessidade. O erro das pessoas estão achando que a gente usa madeira pra machucar. Não. No caso dela, não tive nem necessidade. Ó. Ela não tentou morder. Cheirou a madeira. Isso. O que eu tô te falando pra ela? Psss. Ó. Usando enforcador pra controlar. Isso. Muito bem. E aí ela ganha o carinho. Pronto. Aí, garota. Muito bem. Pronto. Acabou. Vocês podem ter certeza. Três vezes a hospedagem, ela vai botar outra cadela pra dentro da casa dela. E se eles continuarem a manter isso aqui que eles vão ver, eles vão ter outra cadela. Eles vão passar a liderar o cão. E aí, como que eu faço pra mostrar pra ela? Ó. De frente pra ela agora. Shhh. Isso. Muito bem. Isso. Vocês viram que ela entrou em ansiedade? Fez isso aqui, ó. Isso. Me olhou diferente. Foi fixar. Ó. Vocês querem ver o que eu vou fazer agora? Ó. Shhh. Ei. Não. Isso. Muito bem. Ah. Não. Isso. Muito bem. Olha a tensão dela. Tá vendo? Não acontece nada. Pronto. Relaxa. Ó. Olha o rabo. A gente fala que é quase o barba de bode, né? Que ela vem por baixo e faz até a barba de bode aqui embaixo. Ó. Por quê? Ela não ataca por segurança. Ela ataca por medo. E aí eu mostro pra ela que ela não precisa ter medo. Tá aqui, ó. 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 E o dono falou que não pode tocar nela. Tô aqui. Ó. Aí, ó. Isso aqui não é a extensão da minha mão? Ó. Ó o que ela foi fazer. Isso. Muito bem. O que que ela fez? Ela vem encostar em mim. Isso. Extensão da minha mão. Ó a minha mão já. Ó. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Ó. Tocar minha mão nela. Vocês entenderam pra que que é a madeira? A madeira é pra mostrar pro cão que se ela morder a madeira, vai surtir efeito? Não, porque eu não vou tirar. E com o passar do tempo, o que que eu faço? Presta atenção. Ó. Uso a madeira. Isso. Muito bem. Xixi. Ah. Isso. Olha a minha mão chegando. Ó. Isso. Ó. Madeira. Isso. Minha mão. Isso. Muito bem. Ah. Xixi. Xixi. Não. Ó. Xixi. Não. Outra coisa. Enforcador. Não é pra você ficar matando o cão, pendurando. Tem que saber usar. Ó. É um toque. Volta. O que eu tô falando pra ela? Volta aqui. Ó. Xixi. Ó. Isso. Muito bem. Ó. Xixi. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Ó. Aí, garota. Muito bem. Pronto. Criou uma ansiedade, mas vocês viram o rostinho dela? Ó lá. Ó. Foi cheirar o Ede. Tudo positivo. Coisas positivas. Aí, o que eu vou fazer com ela? Ó. Muito bem. Isso. Ó. Vou lá de novo. Ó. Não. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Isso aí. Muito bem. Criou ansiedade, mas relaxou. Isso, garota. Muito bem. Pronto. Então, o que que ela teve aqui? Uma experiência ruim? Não. Uma experiência positiva. Pode tocar. Não acontece nada. Eu não preciso virar pra morder. Eu não preciso me dizer isso. Eu não preciso falar. Não. Sai. Entenderam? Porque o toque pra ela... Isso. Muito bem. Ó. Isso. Muito bem. Pronto. Ó. Isso, garota. Muito bem. Isso. Muito bem. O toque pra ela é gostoso. Carinho. Não tem um ser vivo no planeta Terra que não se renda ao carinho. Nesse vídeo eu queria pedir desculpa que teve um pai que falou que assiste o vídeo com a criança de 3 anos, 8, 11 anos. Falou, Sérgio, tenta às vezes segurar, falar menos palavras. Cara, eu tô conseguindo, mas às vezes eu me altero um pouquinho porque é tanto o me enchendo e eu peço desculpa, tá, a todos vocês que às vezes tô conseguindo me controlar muito e vou tentar zerar no palavrão, tá bom? Justamente por isso. Muitas crianças gostam de ver os vídeos, ver isso aqui, como lidar e é importante as crianças já aprenderem desde o início, desde pequenininho, tá bom? Então peço desculpa aí. Eu não lembro nem o nome da pessoa, mas que me segue há um ano, falou, peço desculpas, tá? Já de antemão. Vamos voltar aqui. E obrigado por ser nosso seguidor e botar em prática o que ele falou. Tem os cachorros, bota em prática. O American Star for Shire dele é um pitbull também. Ele põe o osso, tira, a filha foi pôr o osso, pôs o osso, tranquilo. Quando ela foi chegar perto, ele rosnou. Ele falou, Sérgio, fiz igual a você. Quebrei. Peguei em cima e tal, pra vocês verem o que que é. Ele falou, Sérgio, meu filhinho de um ano tá indo lá. Ah, é um ano. Meu filhinho de um ano vai lá, põe o osso, tira o osso agora. Tirou, abriu a boca dele e tirou a ração de dentro da boca. Faz mais nada, tá um show. Segui teus vídeos, perfeito. Ele falou, só tenho que te agradecer. Aí ele fala, a única coisa, cara, tenta segurar um pouquinho no palavrão, porque é meus filhos pequenininhos que assistem junto comigo. Falei, beleza. Até mandei mensagem pra ele, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque às vezes a gente se altera. Vocês viram, então? O que é a cadela? Ó, muito bem. Pronto, ó. Pronto, ó. Isso, muito bem. Ó, deixa ela cheirar. Muito bem. Aí, garota. Pronto. É isso aí, gente. Sem mais. Como a gente explica aqui, aqui a gente não fica de bababá, não corta nada. Aqui realmente a gente mostra, a gente faz acontecer. Entenderam? Aí, ó. Ó, ó o rabinho dela, ó. Ó, curiosidade. Ó, quer cheirar. Ó, ó. 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 Ela quer saber onde ela tá. É assim. Isso é um cão sendo cão. Cão faz assim, ó. Ah, será que eu tô... Não. Cão faz assim. Ó, cão faz assim. Ó, ó lá, ó. Ó, ó ela cheirando. Encosta o portão, só. Encosta o portão. Só pra ela ficar mais à vontade. Ó, vou liberar ela, ó. Pronto, ó. Ó lá, ó. Pronto. Ó o que ela tá fazendo. Ó, ó lá, ó. Xerogi, ó. Ela quer saber. É assim que um cão reconhece o local. Ó lá, ó. Agora vocês estão vendo um cão sendo cão. Ó o rabo como saiu debaixo das pernas. Ó lá, ó. Vem, princesa. Isso, ó. Ó lá, ó. Pronto. Tá aí, ó. Isso, menina. Pronto. Nós estamos fazendo um cão ser cão. Tá aí. Fechou, gente? Sem mais, é... Só tenho a agradecer a vocês que compartilham os vídeos que vêm, pra que mais e mais pessoas possam aprender, compartilhem o máximo que vocês podem, dê seu like, ajudem pra que mais e mais pessoas possam conhecer um pouquinho da metodologia CK, Cantadeiros Canal. Conhecimento, técnicas que a gente usa, pra que a gente possa chegar um dia e ter riscos de acidentes quase nulo, quase zero. É lógico, sempre vai ter. Infelizmente, a gente nada na vida consegue 100%. Mas, pelo menos 99% pra evitar acidentes e riscos, que a gente consiga isso. Fechou? E é assim, trabalhando, treinando e mostrando pra vocês a forma correta de lidar. A forma correta, não no blá blá blá. Ao vivo e a cores. Sem corte. Ó lá, ó. Ó. Vem. Vem cá. Vem. Ó. Pronto. Vem. Ó. Aqui. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Pronto. Muito bem. Isso. Garota. Isso aí. Muito bem. Pronto. Uma cadela. Que há 25 minutos atrás, foi o tempo de trazer, não podia ser tocada. Em 5 minutos, a gente deixa outro cachorro. E aí é só fazer o treinamento contínuo. E aí vira outra caderninha. Fechou? Venha fazer parte do nosso mundo. Venha fazer parte do mundo do cantadeiro esquerdo. Aqui, a gente realmente faz acontecer. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo do cantadeiro esquerdo. Bom final de semana a todos. Vamos ao seu MAR. Vamos. E aí Vamos ao mundo. E aí Vamos ao nosso mundo.